Oi gente, tudo beleza? Então galera, o que que aconteceu? Olha isso aqui galera, estamos lançando uma atualização para o nosso sistema de salvamento em uma hora. Isso deve tomar o carregamento do jogo mais suave e rápido para muitos de nossos jogadores. Nos primeiros 90 minutos desativaremos a negociação para todos os jogadores, enquanto estamos verificando se está tudo funcionando. Obrigado por sua paciência. Bom galera, basicamente dentro de uma hora e meia ninguém vai conseguir trocar no Adopt Me, ok? As trocas foram banidas aí por causa de umas coisas que eles estão fazendo lá para arrumar o Adopt Me certinho para a gente consertar algumas coisas. Então basicamente é isso, ok galera? Essa seria a atualização que eles estão lançando aí, né? Para ficar mais leve o jogo para todas as pessoas poderem jogar melhor, ok? Então basicamente a sua... Quando você entrar agora vai ficar essa tela aqui que vocês estão vendo aqui, ó. E aí vai estar lento agora. No momento eles explicaram que isso vai estar lento para todo mundo porque eles estão migrando todo mundo, galera, para a nova atualização, ok? Então se você entrar e ficar assim demorando tipo um século para carregar igual o meu, olha o meu, mano. Nossa galera do céu está demorando muito, mas basicamente está dentro da normalidade, ok galera? Porque eles estão migrando todos os jogadores. Então isso que está acontecendo é normal, daí você tem que esperar, vai fazer alguma coisa tipo, mano, vai tomar um cafezinho, vai almoçar. Deixa ali que uma hora vai estar entrando, ok galera? Só que vai demorar. Eles já avisaram que esse processo é lento, ok? E quanto às trocas, quando a gente entrar no jogo a gente vai ficar uma hora e meia sem poder trocar, galera. Somente após uma hora e meia é que nós vamos conseguir trocar. Não é que as trocas foram banidas, é que elas estão proibidas por uma hora e meia para cada jogador, não interessa quem for. Está todo mundo proibido de trocar aí por uma hora e meia, né galera? Então a gente vai entrar e fazer outras coisas aí, né? Até dar essa uma hora e meia, ok galera? Vocês ficaram com alguma dúvida? Perguntem nos comentários, mano, eles estão esclarecendo várias dúvidas lá no grupo que eu estou com eles, né? E tipo, a galera assim, geral assim, que estava mandando essa tela, né? Mano, eles estavam explicando, mano assim, ó, tem que ter paciência, tem que esperar. Porque isso é por causa da migração de todos os jogadores. Mas eles prometeram que o jogo vai ficar muito melhor depois dessa atualização, né? Então isso de trocar após uma hora e meia é só por alguns dias. Não é para sempre, ok galera? Não acredite em fake news. Se alguém disser que as trocas foram banidas para sempre, isso é mentira. Não é verdade. É apenas por um tempo para eles consertarem as coisas e deixarem o jogo mais suave, mais leve para todo mundo. É uma atualização que eles estão fazendo lá dentro, ok galera? Não acredite em fake news. Acredite aqui que eu sou influencer oficial do Adopt Me, ok? Sempre vou trazer as notícias verdadeiras sem fake news. Então isso aqui é por um breve tempo. Vamos assim, tipo, eles pediram para a gente ter paciência que isso vai se resolver e logo o jogo vai voltar ao normal. Só que bem melhor e mais leve, ok galera? Vocês entenderam certinho? Então é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado aí da notícia, né? Não é uma notícia muito boa, mas eu sempre passo a notícia verdadeira mesmo, que ela não seja muito boa. Isso é só por um tempo, ok galera? Ficou explicado? Não é para sempre. As trocas não foram banidas para sempre. Não acredite em vídeos que colocam fake news. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Esse foi só o primeiro vídeo do dia, pelo amor de Deus. Deixe seu sininho ativado aí, que vem mais vídeo por aí, ok galera? Então é isso aí. Até mais! E aí Obrigado.